Todo dia o nosso querido Alexandre bate meta aí. Alexandre tá operando com a gente desde fevereiro, né Alexandre? Desde fevereiro conhece a sala aí, ó. Só nesse mês, estamos no dia 19, 64 mil reais, galera. 65. Comecei a operar em janeiro. Ele começou a operar em janeiro, galera, no day trade. Aí em fevereiro conheceu o projeto. Aí massa abriu meta. Abriu maio meta. Maio, julho meta. Junho, julho meta. E nesse mês, ó. O que o queridão já fez. 99% de assertividade. A gente mostra pra trazer inspiração, né? Motivação. Pra você que também queira viver de day trade. Pra você que acredita viver de day trade. Aquele resultado de 115 mil lá, será que consegue puxar ali? Alexandre, só se não der trabalho pra você. Não sei se ainda vai malhar glúteos hoje. Bora pra cima. E eu tenho falado com vários amigos, ó. Nós temos o querido Alexandre ali. Clicador. Topa. Vai tentar puxar lá o resultado dele, que é um dos nossos troféus aqui da Stop Curto. 115 mil reais. E que Deus vai abençoar poderosamente. O que mais surpreende nele é ter um mês aí, que ele tem um resultado aqui. Galera, ele fez 60 e poucos mil. Teve um Stop. Um Stop de 85 reais. Um. De 85 reais. Incrível. Ele tá aí, ó. Clicando, ele vai ver se puxa o resultado dele lá. E bora pra cima. Acredita. É possível. É possível, sim. Você bater meta. Mês passado, né? Mês passado fez 60 e poucos mil reais. 85 reais de Stop, galera. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Isso mostra que se a pessoa estuda, se a pessoa se dedica, se a pessoa realmente, né, paga o preço, a pessoa chega lá. Tá lá. 60 e 4 mil reais hoje. Hoje não, perdão. É esse mês. Esse mês mensal. E ele tem um resultado dele lindo ali. De 115 mil reais. Pra glória de Deus. Vamos, pessoal. Vou puxar do dia 5 de abril pra cá. Pronto. Ó, do dia 5 de abril até agora. Que benção. Nessa data em diante, não tive mais loss. Ó, do dia 5 de abril pra cá, ele não teve loss. Não teve loss. E o que tem ali, isso ali foi um dia que a plataforma travou. E se ele pegar no pé da corretora, a corretora ainda devolve isso aqui pra ele. A corretora fala, rapaz, tu tá com esse tanto de dinheiro, então ela ainda pega a nossa. Tem que pegar. Tem que ficar em cima. A dólar não foi, a dólar quer pegar aqui embaixo. A gente se travou. E bora ver. Galera, vim pro time. Vale a pena. Stop curta o alvo longo. essa sala de graça. a gente se travou.